Bom dia gente, sabador por aqui, olha quem acampou na sala, o Arthur e o Miguel, olha que delícia Fizeram acampamento na sala, se divertiram, estão se divertindo até agora, não é verdade? Bora para o nosso vídeo do final de semana então Hoje é final de semana? Já Hoje é final de semana Oi gente, tudo bem com você? Vamos começar mais um vídeo, vou mostrar para vocês o nosso final de semana como eu já falei, agora estou indo no mercado Tudo que eu fizer no final de semana eu vou mostrar para vocês, bora comigo nesse vlog? Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha bem lindo para mim, ativar o sininho quando você se inscrever Para estar recebendo todas as notificações de quando eu posto o vídeo E compartilha esse vídeo gente, ajuda a gente a chegar a mil inscritos, bora? Agora estou pegando o leite para o Arthur Que dele já era Vou pegar queijo, presunto Um óleo Vou fazer uma torta Um especificador de presunto Queijo é tão gostoso, né? É gostoso sabe da gente fazer com uma coisa diferente, né? Então, deixa eu ver aqui o presunto do queijo E eu vou estar pegando o presente também Olha só, peguei a mussarela, o presunto, peguei a calabresa Que amanhã eu quero pôr no feijão Agora, vamos pegar o molho O refrigerante Quero pegar leite para o Arthur Eu não posso esquecer Porque o leite dele já acabou, né? É um bezerrinho, gente É um bezerrinho Eu virei aqui na parte de macarrão achando que o molho era aqui Mas não é Eita, onde será que é? Vamos procurar Um molho com troço bom Vamos ver qual que eu vou pegar Vou estar pegando esse Estrela Dora aqui Está pegando esse Estrela Dora aqui Eu nunca usei Vamos ver Faço história de final de ano Minha maionese acabou Minha maionese Meu óleo acabou, né? Tanta maionese Fazendo a maionese Maionese E acabou o meu óleo Nossa, está bem caro o óleo, hein? Nossa Concordia R$3,39 R$3,35 esse leve Vou pegar o meu de girassol mesmo Porque é o melhor Olha Ih, está caro Achei que é só no cartão R$18,90 Não, ela sai R$20 Vamos ver o leite do seu Arthur Vocês sabem que é zero lactose, né? R$2,98 o Itauac R$3,78 esse também R$3,28 o Jussara Olha isso aqui Olha isso aqui R$2,99 No cartão Dessa promoção Corpus Mas é desnatado Eu não levo desnatado pra ele Olha, tem o Ninho também Zero lactose Mas eu vou levar esse daqui, ó Vou pegar dois desse daqui Vamos pegar Integral Coca da R$5,99 R$3,49 E o que eu mais gosto é a Itubaína Não só eu, né? Em casa a gente ama a Itubaína Ela é muito gostosa Muito gostosa Uma delícia Comizinho Hum, já pra de noite, né? Diversito pra de lanchar Não sei se vai sobrar a torta Vamos pegar o pão Oi Você deu oito pra mim, por favor? Oi? Oito pães, por favor? Sim Isso Hum, gente Tanta coisa gostosa aqui Hum Esse aqui é uma delícia Tipo italiano Pegamos o pãozinho Deu R$6,71 Agora vamos pegar uma margarina Que eu queria muito Fazer uma bolachinha Hoje à tarde De goiabinha, sabe? Aquela goiadada Primeiro preço da margarina Doriana R$4,15 R$4,59 Vigor R$3,98 Essa clay bomba Pra ver pra receita Eu acho que eu vou levar Essa clay bomba aqui Porque eu vou fazer a bolachinha Então eu vou levar ela Somando já Eu tenho essa mania Eu gosto Eu gosto Pro caixa Sabendo quanto eu gastei Sempre E... Ai, vocês acreditam Que aqui deu R$45 Tem nada aqui, gente R$45 Misericórdia Essa receita de torta Eu já dei no canal Tá bom? É ela que eu vou fazer Ó, se você quiser tirar o print Ou dar pausa pra copiar Essa daqui Arthur falando na parada Não tá a mãe Tá tremendo aqui E eu e o Miguel Olha só o Miguel ali A gente fez um forte Deixa eu desativar a antena Porque é bem escurinho Porque é bem escurinho, galera Miguel, sai Tá bom? E olha só A gente usou um colchão Que tinha aqui Uns cadernos Daí vocês de roupa Nossa Simplesmente Aqui tem bastante coisa E... O guarda-roupa Tava apoiado A gente falou Bora fazer um forte E... E eu e o Miguel Fizemos Ficou ruim Se ficou bom Deixa o like E se ficou ruim Deixa o like Se ficou ruim Ficou ruim É Tchau Aqui, ó Eu já tenho Duas xícaras de leite Uma xícara de ovo Uma xícara de... Duas xícaras de leite Uma xícara de óleo Três ovos E coloquei Uma colherinha Assim de sal O Felipe tá lá rindo de mim E... Depois agora Tipo Vou dar uma batidinha E vou colocar Duas xícaras de farinha E... Uma colher de sopa de fermento E... Queijo parmesão Muito de colocar O creme de leite Aqui, ó Misturar E colocar o queijo Por cima Fica muito gostoso Nossa Coloca o creme de leite Mistura ele até assim Dá um tchan Na torta de presunto e queijo Que vocês não fazem ideia Tá? Tá? Fica muito bom Tá pronta a torta, gente Vou cortar e mostrar pra vocês Essa torta é tão gostosa Eu amo torta de liquidificador Gente, cozinha A louça já tá tudo lavado Já tô com o tapete estendido No varal Toalha batendo E agora eu vou cuidar um pouquinho E agora eu vou cuidar um pouquinho de mim Tô fazendo as minhas unhas aqui Vou fazer o pé também, ó Eu deixo meu pé assim Coloco hidratante nas unhas Pra tirar cutículo E deixo ele assim no saquinho Aí quando eu terminar de cuticular As mãos Né? As unhas das mãos Aí eu passo pro pé E tá tudo molinho E faço sempre assim E dá super certo E eu não sei que cor que eu vou passar ainda No pé eu já sei No pé eu vou passar esse, ó Vou passar... Eu tô com a mão de mão É... Vou passar a base, né? Que eu esqueci de pegar que tá ali Uma mão de platino Renda E esse aqui eu vou fazer a francesinha Que é o cremoso Vamos ver Se eu não mudar de ideia Não tiver enjoado até lá Vou fazer a francesinha E a minha base eu já mostrei pra vocês, né? Eu gosto muito dessa base Da Risqué Achei muito boa E vou finalizar com extra brilho Da Impala Pezinhos prontos Tcharam Fiz uma francesinha Tá bom Precisa tempo que eu não fazer a francesinha Eu esqueço E a unha, ó A unha já tá aqui Eu acho que eu vou esmaltar só amanhã Ela tá com esses negocinhos Que eu tô lixando, tá vendo? Ó A unha eu vou esmaltar só amanhã Porque eu vou fazer... Mexer na cozinha agora, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Cozinha organizadinha depois do almoço. Só a loucinha. Hoje eu não vou guardar não, gente. Vou dar uma deitadinha. Ah não, não vou deitar não. Eu vou procurar mais um joguinho de tapete de crochê pra tá fazendo com aquela linha que eu comprei. E aí, eu vou dar um tapete aqui, eu vou dar um tapete aqui, um joguinho bem bonitinho pra fazer aqui pra cozinha, um joguinho bem bonitinho pra fazer aqui pra cozinha de novo. E aí, eu vou... E aí, eu vou...